Música Tudo começou de um diálogo e tem por objetivo, sobretudo, a dar voz a essas entidades. Essa é uma primeira ação e a razão de estar aqui na escola é exatamente, foi um voto democrático. Colocamos para as entidades e as entidades escolheram como primeiro bairro o projeto a se iniciar aqui na escola Gilberto Freire. A gente vê isso aqui como suma importância para a comunidade, para estar trazendo as pessoas para o convívio. Hoje teve várias ações aqui de saúde, de prevenção, vai ter palestras, estão tendo oficinas. E a nossa ideia é propagar isso para os outros bairros também da cidade. E é uma novidade, né? Eu tenho 44 anos de tabuando a serra e temos hoje a Secretaria de Planejamento que abriu uma porta e a qual a gente está tentando aproveitar da melhor maneira possível. Então a gente tem hoje 25 entidades aqui envolvidas nesse projeto e todas trouxeram seus trabalhos, né? As suas plataformas de trampo, suas ferramentas. E a gente tem luta, uma infinidade de coisas, atesanato, palestra, uma infinidade de parada que está rolando. E eu acho importante isso, porque essas pessoas do terceiro setor que estão aqui estão fazendo esse trabalho formiguinho há um monte de tempo. São diversas ações. Nós estamos tendo aqui atividades como o Poupa Tempo, com serviço à população, assistência jurídica. Estamos tendo aqui o TRE realizando o cadastramento da biometria, que hoje, né, por ser obrigatório na cidade. Então realizamos o convívio ao TRE e eles se prontificaram a estar aqui conosco a realizar o cadastramento da biometria. Ou seja, nós estamos levando essas atividades para a comunidade, né? E sendo esta a primeira ação multissocial, nós pretendemos então perpetuar isso como uma ação definitiva do governo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto